Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma semana, vamos aos destaques desta segunda-feira, 8 de junho de 2020. O plantão policial no final de semana foi muito movimentado, tiveram inúmeras ocorrências de violência contra a mulher, de brigas de casal que acabaram na delegacia. Teve ainda casos de furto, até mesmo casos de agressão e desacato a policiais. Mas eu vou destacar algumas dessas notícias para vocês, e se você quiser conferir mais das nossas notícias do plantão policial, é só entrar no rapidonoar.com.br. Na manhã de sábado, um trio de jovens foi detido ali em flagrante no CECAP, em Limeira, por tráfico de drogas. A polícia militar tinha ali uma denúncia de que um GM Astra estaria distribuindo drogas em biqueiras da região, e passou a procurar por esse veículo e acabou tentando abordar num primeiro momento, mas esse carro fugiu com os três ocupantes. Momentos depois, a polícia militar encontrou esses três rapazes, dois deles eram maiores de idade, de 20 e 28 anos, e um deles era adolescente, de 16 anos. Dentro do carro, embaixo do banco traseiro, tinha ali 28 porções de maconha, e esses rapazes acabaram sendo detidos e levados à delegacia. Os dois maiores de idade ficaram presos ali por tráfico de drogas, e o adolescente, como não tinha nenhum antecedente, não tinha nenhum registro no meio policial a respeito dele, acabou sendo liberado para a mãe. Teve ainda um caso de um homem de 40 anos que foi agredido na tarde de sábado, lá na Praça Toledo Barros, no centro de Limeira. A GCM foi chamada que o SAMU estaria atendendo a este homem, e ao chegar ao local, o agressor tinha sido detido, esse jovem de 23 anos, tinha sido ali detido por populares até a GCM chegar. Quando chegou, ele disse ali que ele tinha se irritado porque o homem tinha exigido dinheiro dele, e acabou o agredindo. Uma companheira da vítima disse que ele foi agredido com um pedaço de pau e algumas pedras. Enfim, esse caso foi apresentado no plantão policial e deve ser investigado. Teve ainda um caso de um jovem de 21 anos que, na madrugada de domingo, ao ser flagrado também em tráfico de drogas, acabou entrando em luta corporal com a polícia militar e mordeu no braço de um dos policiais. Esse jovem, de 21 anos, tinha 60 porções de maconha e 349 reais em dinheiro no bolso. Quando ele viu a viatura, uma outra pessoa alertou a presença dos policiais, e ele tentou ali correr, chegou a correr em volta da viatura, mas acabou detido depois dessa luta corporal. Ele foi levado à delegacia e, além do tráfico de drogas, vai responder por desacato e por resistência, né, por desobediência aos policiais. E um último caso que eu vou contar pra vocês, foi um caso curioso. Um entregador de 36 anos, na tarde de sábado, experimentava um sapato em uma loja de calçados em Limeira, quando, de repente, ele deixou o celular ali do lado, ele percebeu que estava sem o aparelho. Acabou sendo vítima de furto e registrou esse caso no plantão policial. É aí uma questão também pra gente alertar quanto à atenção com esses objetos, que você pode ser vítima de furto nessas ocorrências. Esse caso, ele apresentou o e-mail e deve ter o celular bloqueado agora pra que ninguém use mais, infelizmente. Esses são os destaques de hoje. Eu volto amanhã com mais destaques do plantão policial. Até mais!